E aí pessoal, beleza? Rimas Flow HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara e em rumo aos 600 mil inscritos, deixe nos comentários o melhor MC de 2023, melhores flows, melhores rounds históricos e melhores fatales. Então bora lá assistir o vídeo. E aí pessoal, bora lá, cara quente, sabe que o seu rio seca, ei! Sabe que eu sou navegante dos 7 mares, velho diferente, quem encontra o poder estava na dor do interior, sabe que eu estava na dor do interior, sabe que eu estava na verdade, eu não vou matar minha mente, sou um rei que é uma piada, sabe que esse cara aqui agora é muito paca, sabe que mano, esse cara é um cavalo, eu sou pirata, é só os irmãos da vida, tipo de mar, a cada porta é um sol, eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto de caminhar, quando a gente senta para ele há muito tempo, eu nem coloco o objetivo, mas não acho que sou nada, ei! Não me bagunça não, esse não é maluco, eu bicho, é cinto, eu gosto, 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 eu gosto. Mas, vamos saber porquê, e a sua vida não vai ganhar ninguém, porque se não se preocupe, se é melhor que medo, se quer ser melhor que alguém, ei! Olha o que eu olho, quem quer, sempre que agora é por isso eu te mato, não olho no meu olho em momento nenhum, olho na porta, eu te mato. Mãe, mão pra cima, mão pra cima E vai matar, eu vou morrer Vai morrer, eu vou matar Vai morrer, eu vou matar Vai matar, eu vou morrer Vai morrer, eu vou matar Eu quero ver o que é de bem Mãe, mão pra cima, mão pra cima Então, mas sabe que eu vou cozinhar Mas pra eu atrapa que hoje ele precisa de bolichar Ou você vai precisar de um chá pra relaxar Eu não sou dona preta, eu não sou pra te ajudar Mas sabe que esse cara é muito fraco Agora é um book, mas no meu forno, no meu lugar tá chato Vem, eu te falo como um cato E quando eu sou rato, tiro um empalho, é meio a quatro É igual esse, 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 tá bom O que eu queria de me dar é pior que o que eu sou Vem, eu te falo como um cato Mas sabe que nós somos aqui ferro na mão Mas por isso que eu faço meu rito Eu não bando em um ferro Mas o meu pior tiro é esse, seu chico É o brito dos desesperados É, da alma que nunca foram cansados Daquele dos piores que nunca foram montados E hoje tem nome nas costas, é o legado de um estado Ok, ok Puxa cara, então eu tive que botar Eu sei, eu sei Dela o que você seja trapstar Mas não, não é Então pra te botar no seu lugar Então hoje na batalha você vai apanhar Uma aula de fonte, olha, eu vou ter que te dar O nome disso aqui nem teca lata Jogo no meio do nada separado Até parece um deserto Tô de deserto e igual Então não marca na esquina, mano Porque o fininho aqui é bem direto Aqui sou papo reto Papo, papo Olha esse tiro, mano E eu não me retiro Que os meninos tem cabelo Tô cateado desde cedo O picô é gréssimo Mas lá não é que é liso Com possessão No frio eu só espectro Cê não me mapa Tô no FIFA e cê é espectador Então, mano é um fato Tudo passando de carreira E não me matou Porque tava de quadro Carmo é um espelho Mas sabe que Eu vou destroçar Em cima do instrumental Você tá possuído, amigo O cara que te deu poder Foi o cara que fez pacto comigo Então, por isso que agora eu vou seguir com calma O VK já avisou Eu faço isso aqui render Imagina então quando eu vou vender minha alma Ei, cê pode voltar Mas sabe que a vitória contra esse cara é lastimável Pois é tipo um quadro de basquear Me mata, me revive Minha alma é neste mapa Mano, que se importa E eu tenho um apreço Você disse que é professor e técnico Então você que me ensinou que valor não vale nada Não tenho preço Pode parar que quando eu pego no mic Se a batalha é essa Eu estendo mais um corpo É igual Bob Esponja sugando os cara Com a síndrome de estrela Lula Bolusco Inveja nos outros Você ganha a revolta Mas agora mano joga o praga Jude, será que ele tirou a levada Deve ser do mesmo buraco que você caga Vamos, vamos, vamos 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 Faz um tempo que eu queria dar um papo pra tu Falando de emoção Chega em casa triste Escrevendo o querido diário De novo eu tomo uma surra pro Dudu Esse cara quer muita história Esse cara fala muito mano Ele fez um monte de perguntas Foi me retóricar Ele tá falando de acompanha Tipo no abacaxi Mas você tá mudando o plano Ei, você era meu amigo Rua temporal Pois tava apanhando pra mim Desde que eu tinha 11 anos Leva para o Candy Sabe que o Dudu é freestyleiro A DM fala merda Mas na hora acerta Se ele quisesse um doce Acho que seria um biscoiteiro Chama no carteiro Pega no correio Mas sabe que agora mano Você é muito feio Essa é a viagem Eu tô tipo Djonga Rap de mensagem Então segue seu torpedo Tudo falo Falta pra vida aqui Tudo tá mandando Eu te pusei Dime que Nesse MC Braco sabe que eu me livro Dando sinal Pra MC de aparência E tô vivo Eu sou uma antena Tipo a antena Eu sou o teu Da batalha Ou da mitologia Mas você que é mito Pois não existe Enquanto eu sigo sendo lenda Fazendo minha correria Mas o que é isso mano Você pode voltar pelas razões É porque eu faço hip hop É uma caixinha Enche barriga Mas me encheu de milhões Pro castelo Você compra um castelo Só que esse mano aqui Veio muito afoito Ele é o Bush Tenta o infinito E além Mas você só quebrou no coito Eu não tô entendendo Meu amigo Agora você sabe Que você teve um treco Ele tá pensando Que é o Bush Então poder Vai se fuder Você é um boneco Yeah Wow 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 Soldier Você não entende É diferente Eu fui o primeiro a fazer rima Tipo o Soldier Que foi o primeiro a ter Uma marca de videogame Eu não sou buzz Eu sou um boneco Mas não o objeto na estante Eu tive o meu próprio filme Teve quatro vezes Você que assistiu todo Eu fui infinito E avante Então Ó É Ú É Mano Vamos mais Calmo 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 Mano Quero ver Se liga J'a look Vai chegando agora Mano Mas você arrumou Briga Sempre Calmo Mano E você arrumou Briga J'a look Te matando Com a levada Camomila Na verdade Mano Calma Você sabe Que agora Eu mato você Gelado Então fica Fio Acabo contigo na construção 70 só que você look Segue Porque você não vai Já fibromidação Relaxa que gelado Sempre eu tô Faz menos 15 Aqui no Palo Sul Com aquele flow Camomila Eu te indico Sativa Pra ganhar Dudu Eu mando a rima O meu flow é sempre opióide O seu da morfla Tipo Malorfina Mas o meu vici Igual mescalina Vente na boca Igual cocaína Enquanto os emissos Que é só flow Não dá show Toma um palco No assunto É rima Deixa o like Se inscreva no canal Obrigado a todos Pelo apoio Pelo carinho Continua assistindo o vídeo Deixando o like E deixando nos comentários O que está achando o conteúdo O que está achando do tema E o que eu preciso melhorar Rapaziada O YouTube mandou as regras Espero que entenda Tamo junto É nóis Então bora lá Continuar assistindo o vídeo Mata esse cara No trepo Eu não sei Cê joga Bum Bep Eu qualquer beat Agora irmão Te ensino Sou sensei Eu ainda sou o rei do flow Eu vou ter que te lembrar O título que você mesmo se deu Eu não precisei Eles que vão gritar Ooooooooh Agora que tá tudo bem Quero ver você mandar uma rima Me ganhar nessa batalha Que sem copiar alguém Ooooooooh Inutilidade na verdade Talento você não tem Mas hoje você tá longe da Bahia Eu vou matar você Sem baco Borrado Sua game Ooooooooh Não, não, não Não me importo com isso Na verdade mano Isso é comum Oê Quando eu não nasci um rei Oê Trabalhei e me tornei um Ooooooooh Manda ver agora como eu faço Deixa aqui comigo J.A. Luke Tá chegando na levada Eu me partilho é só o espaço Manda Falando pra caralho Tá ligado Manda que eu sei Vou matando esse cara agora Manda eu lembro que você é Você falou que era sensei Manda você fala que é sensei Manda que tem dado que cê manca Manda ver esse cara Sua boca aqui J.A. Fecha preta Não se naça fecha branca Você agora se tornou um rei Mas agora eu faço o que eu posso Manda o Espírito Santo Nunca foi visto hoje em dia Sabe que é tudo louco Olha o que esse cara fala Manda reparar Fiquei de Lia Pode perguntar lá no meu bairro Quanto que teve 200 mil na Bahia Cê sabe eu e eu ando bem Cê é todo visualização Então espera que eu trouxe também Cê é questão de visualização Mano, sabe eu sou sujeito homem Espírito Santo desconhecido hoje Tem grito de guerra com meu nome Fiquei de Lia Cê é todo visualização E o local de ninguém que deu nada Hoje na Bahia Tô gritando Dudu Mano, isso é mentira Cê sabe como é que eu faço O que é bem Bem Quem conhece até sabe Que eu grito Dudu Você não pode pagar Quem Cara, tá no meu estado Tá falando merda Cê corre perigo Disse o cara que cê é conhecido Como quer Comparado Comigo Mano, agora pode pá Cê pagou a sua passagem Diz que eu não posso Mas agora cê vai pegar Não paguei a minha passagem Cê sabe, te mato E você fica só Realmente a gente é comparado Mas ser comparado Não quer dizer que eu sou pior Tá ligado mano Então pode pá Realmente a trânsito Capagomel Posso estar de vir No seu estado Aqui pra te matar Obrigado de coração A todos Gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Rapaziada Rumo aos 600 mil inscritos Qual foi o melhor MC De 2023 Top 15 melhores rounds Top 15 melhores MCs Top 15 melhores flows Qual batalha Que você mais gosta Rapaziada Seu MC favorito Sua batalha favorita Deixe tudo nos comentários Tamo junto É nóis Falou